Prepara que eu cheguei papai Alô, essa é safadão Mete forró pra salvar que eleva meu filho É forró que tu quer menino? Pois toma! Diferente não, entende Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Vai! Aqui é assim, safadão Primeira vaquejada Mas não pode mexer, vai de lado Vem, safadão! E eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr bom e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Se segura, menino Me deu, papai É agora que o bicho vai pegar, meu filho Tchau, menino Como eu não far незual Quando eu vou aumentar Eu quero fazer Aida quando cria Quando eu mor sou Quando cria Quando cria Obrigado.